Nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre como que eu comecei a me sentir um impostor depois de ter começado a trabalhar com a programação, como que isso me afetava no dia a dia, como que eu fui tentar superar isso, quais situações que eu passei me sentir como um impostor e como que eu fiz para conseguir de fato, sempre que essa sensação batia, eu conseguia lidar com ela de uma forma saudável. Bom, eu digo que tudo começou não no meu primeiro trabalho, mas principalmente no meu segundo trabalho. Eu estava trabalhando com programação, trabalhava com desenvolvimento web com C Sharp. Eu comecei a sentir um impostor porque eu estava trabalhando em projetos onde eu estava fazendo do zero um sistema e muitas das vezes eu percebia que os meus colegas de trabalho, eles conseguiam fazer as soluções, eles conseguiam criar soluções muito mais rápidas do que eu. E apesar de saber que eles já estavam no mercado há mais de, sei lá, 3, 5 anos, ver isso acontecer me fazia sentir como se eu estivesse muito devagar. E eu já tenho uma predisposição a achar que eu sou meio devagar, porque todo mundo assume que na programação você precisa ser muito bom de matemática. E eu sempre fui péssimo em matemática, eu sempre fui muito ruim em matemática. Então eu já imaginava, eu já ligava as coisas achando que, por não saber bem a matemática, isso traduzia em ser ruim na programação. E sempre que eu começava a criar alguma solução, tentava programar algo novo, inclusive isso aconteceu em vários trabalhos onde eu entrava no trabalho não sabendo 100% da tecnologia que eu ia utilizar, eu sentia que a minha velocidade de aprendizado era muito lenta em comparação às outras pessoas. Então, vou dar um exemplo do que estava acontecendo na época, eu tinha que aprender a criar páginas na web usando Angular. E já tinha um cara que trabalhava lá, um programador, inclusive ele é o meu amigo até hoje, que o cara é muito bom. Ele já era programador há mais de três anos nessa época já. E ele conseguia pegar as coisas e criá-las assim, cara, muito rápido. E sempre que eu travava, eu pedia ajuda para ele e ele resolvia o problema assim, cara, num pulo. E eu falei, poxa, mas como que a pessoa consegue fazer as coisas tão rápidas e eu estou aqui morrendo para conseguir aprender como que eu faço para poder atualizar uma página dinamicamente e algo que parece tão fácil, mas as coisas pareciam que não entravam na minha cabeça. E eu não nem sabia que existia, na verdade, esse termo de síndrome do impostor, mas eu percebi que na época, parecia que quanto mais tempo eu passava aprendendo a programação, ou menos eu achava que dava para eu realmente chegar em algum lugar onde eu ia falar, tá, hoje eu posso dizer que eu sei programar, agora eu posso dizer que eu consigo fazer isso. Porque parecia que sempre que eu chegava num novo patamar, tinha uma nova tecnologia para me dar um tapa na cara assim e falar, ah, otário, você achou que você aprendeu? É, vem aqui, toma aqui, aprende isso aqui agora. Então assim, eu sempre que chegava numa nova tecnologia, um novo framework, eu tinha muito essa dúvida de, poxa, será que eu estou na área certa? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu devo continuar? Será que faz sentido ser programador? Será que isso aqui não é difícil demais? Devo fazer uma coisa mais fácil? E isso acontecia bastante. Isso aconteceu bastante e não foi por pouco tempo, por vários anos isso acontecia. Essa sensação meio que vai e volta. E aos poucos eu fui pesquisando mais sobre isso e eu fui percebendo que isso era um termo conhecido, o síndrome do impostor. E eu fui falar, tá, mas se existe um termo conhecido, provavelmente também tem uma solução conhecida. Mas assim, infelizmente, por mais que eu pesquisava, eu não achei muita solução. Porém, eu comecei a perceber, meio que por intuição, nem tanto por ler sobre como resolver isso, eu pensei, eu comecei a parar e me questionar. Eu falei, tá, Jonathan, peraí. Você já é programador há tantos anos, já é pago tal salário, as pessoas elogiam o seu trabalho, por que você ainda não acredita em você mesmo? Qual que é o seu problema? E eu percebi que o maior problema que eu tinha era a comparação. A comparação era a maior dificuldade que eu tinha, porque sempre que eu me comparava a outras pessoas, eu tendia a me jogar pra baixo. Porque, por natureza, eu tenho uma natureza muito competitiva e perfeccionista. E mesmo que você não seja uma pessoa perfeccionista ou competitiva, você tende a se comparar, eu acho que é natural do ser humano. E pra mim, o problema todo, a raiz toda do problema de considerar que eu não era digno daquilo, é porque eu ficava sempre me comparando com pessoas que já estavam programando há mais tempo ou pessoas que estavam começando junto comigo ali no mesmo, mais ou menos no mesmo nível. Só que uma coisa que eu fui pensando que é o seguinte, tá Jonathan, beleza, você talvez não tá aprendendo isso aqui tão rápido, mas você tem consistência, você é dedicado e você vai conseguir. Isso pode levar um tempo a mais? Pode levar um tempo a mais. Só que assim, eu fui percebendo que com o tempo, de fato, sim, eu me consideraria mais lento do que outras pessoas pra aprender alguns conceitos novos, tá? Eu realmente, eu aceito que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade pra aprender. Então, incrivelmente, sim, pessoal, até eu, que ensino programação, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Mas eu também acredito que eu tenho uma qualidade, e eu acredito que você pode ser essa qualidade ou pode desenvolver essa qualidade também, que é de ser persistente pra caramba, de ser insistente pra caramba. Porque mesmo eu não sendo a pessoa mais esperta do mundo, mesmo eu não sendo a pessoa mais lógica, melhor em matemática do mundo, eu tinha a consistência, e, graças a Deus, também eu tinha as pessoas pacientes o suficiente pra esperar que eu conseguisse raciocinar com as coisas. Então, eu fui percebendo que com o tempo, a maior dificuldade e também a maior solução, ela está toda ligada à sua paciência com você mesmo. A sua paciência com você mesmo vai ditar se você vai ou não ter sucesso na área de programação. Porque é normal que você tenha dificuldade, é normal que você ache que você está devagar, é normal que você ache que é difícil algo. Tudo é difícil, tudo é devagar no começo. Tudo, literalmente tudo, qualquer habilidade, não é só programação. Então, a partir do momento que você começa a ter mais paciência com você mesmo, você começa a ter mais sucesso. Porque uma das coisas que eu percebi, um cenário real que já aconteceu bastante, era bem comum isso acontecer de eu chegar num problema e falar, cara, como que eu vou resolver esse negócio? Como que eu vou resolver esse troço aqui? Aí a cabeça começava a estourar, de tentar achar uma solução rápida, e não chegava à solução rápida. Não chegava. E aí, quando eu perguntava para outra pessoa, um outro programador mais experiente, eles conseguiam resolver rápido. só que não era porque eles tinham uma habilidade máxima, muito melhor que a minha. É porque eles já tinham passado todo esse perrengue que eu já tinha passado, e eles tinham aprendido a ter mais paciência com eles mesmos, e de se dar o tempo necessário para chegar a uma solução. Porque, por mais incrível que pareça, quando você está muito estressado, é muito difícil chegar a uma solução. Muito difícil. Para você aprender, para você resolver um problema. Agora, quando você está calmo, e você meio que aceita a situação, eu aceito que eu não estou conseguindo resolver isso aqui. Beleza. Agora eu vou parar, eu vou pensar, eu vou conseguir chegar a uma solução. Quando você faz isso, você quase como se milagrosamente, você consegue resolver as coisas mais facilmente. Então, a forma que eu aprendi a lidar, e a forma que eu recomendo que você lide com isso, é de você ter mais paciência com você mesmo. Porque com essa paciência, inevitavelmente, você vai ter mais calma. E a calma te gera melhor poder cognitivo, para você tomar boas decisões mais lógicas. Então, tudo vai ser um efeito de bola de neve, que vai te ajudar a não se sentir como um síndrome, como um impostor. E outra coisa também que eu percebi, logo depois que eu fui notando essas questões, era o seguinte, sempre que eu chegava a um patamar, onde eu queria dizer para mim, cara, eu não sou bom o suficiente, eu não sou digno de ter isso aqui, eu sempre me lembrava do passado. Eu sempre olhava para o passado e diria. E dizia, olha, eu já consegui fazer isso, eu já consegui criar esse tipo de sistema, já consegui resolver esse tipo de algoritmo, eu já criei um sistema do zero, eu já ensinei pessoas a criarem coisas do zero, eu já ensinei pessoas a fazerem coisas, e isso funciona desde quando você está começando a estudar, até quando você é um pleno, um sênior, você sempre vai precisar de fazer isso, de voltar ao passado e entender que você já teve sucesso no passado, porque assim você vai conseguir ter paciência com você, e com a paciência você vai conseguir ter mais sucesso. E outra coisa também, uma dica bônus que eu quero deixar para vocês aqui, uma coisa que me ajudou bastante também, é de ler livros que estão relacionados à programação, para que você consiga criar um código mais legível, mais completo, mais limpo, e isso vai te ajudar a pensar também, de forma mais lógica. E um dos livros que me ajudou pra caramba com isso, com essa parte, foi um livro chamado Clean Code. Eu vou deixar o link na descrição, se você quiser adquirir esse livro, é um livro muito bom, se você ler, talvez os primeiros 30% desse livro, já vai ter um proveito gigantesco, e eu sempre leio ele aqui, usando o meu leitor digital favorito, que é o Kindle, se você quer adquirir um Kindle também, eu vou deixar aqui, o link na descrição. É o melhor investimento que você pode fazer, tá cara? Um leitor digital, você leva ele para qualquer local, quer ir para a praia, para o rio, para a cachoeira, para o meio do mar, para onde você quiser, e você tem um jeito de ler ali, então, assim, é uma forma muito mais produtiva de você usar o seu dia, do que ficar no Instagram o dia inteiro. Então pessoal, se você está passando por isso, eu gostaria que você deixasse um comentário aqui embaixo, compartilhando a sua história, e como você pretende resolver isso aí, e se você também tem alguma sugestão de tema, deixe aqui nos comentários, e para ajudar um pouquinho o meu trabalho, é só dar uma curtida nesse vídeo, e se inscrever, para que você possa receber os próximos vídeos aqui, ok? Grande abraço, e até a próxima.